Vamos lá, né? Você pega um cara assaltando um banco, certo? Aí esse cara vai preso, fica lá um tempo preso, passa alguns anos, ele é solto e esse cara se torna juiz de alguma forma, alguém coloca ele como juiz. O que vocês acham que esse cara com esse poder todo vai fazer? Vai pegar todo mundo que acusou ele, policiais que deram um salve nele, que deram pressão, delegado, todo mundo quem denunciou, todos, juiz que julgou, aí no caso ele tem um cargo superior ao juiz agora, ao juiz que julgou ele. Vai pegar toda essa turma e vai meter na cadeia. Ele vai tentar, vai usar todas as suas forças para colocar essas pessoas na cadeia, para dizer que ele é inocente, né? Alguma semelhança aí, se tiver alguma semelhança aí, não... meras semelhanças, né? Você dá poder a um cara que acabou de assaltar um banco, dá todo o poder do país para ele. O que vocês acham que esse cara vai fazer, gente? Vai dizer que ele é inocente, vai criar provas para inocentá-lo. Ah, tem vídeo, o vídeo vai ser apagado, vai dizer que foi montagem, vai criar prova para inocentá-lo e para incriminar os perseguidores dele. Isso é perseguição, foram perseguidores, aproveitaram da minha vulnerabilidade e fizeram isso comigo, eu sou inocente. Para provar que eu sou inocente, eu vou prender todos eles. Só que tem coisas aí, né? Dinheiro que devolveu, quem roubou, quem não roubou, devolve dinheiro que não roubou. Estranho, né? Muito estranho. 25 bi parece devolvido aí.